Sejam bem-vindos ao nosso canal Flávia Amor e no vídeo de hoje, gente, eu vou falar sobre o Black Excess, né? O tão pedido e, assim, aclamado Black Excess de Paco Rabanne, né? Que é um perfume que tá aí há bastante tempo, agora com essa nova embalagem, né? Que eu já vou falar pra vocês se foi reformulado ou não, porque eu já tive aquele antigo da embalagem... A primeira embalagem lá de flor de rosa negra, né? E agora ele veio nessa nova embalagem aqui, né? Pra culminar com o seu irmãozinho e também confundir a gente com o Pure Excess, que é bem diferente desse perfume, tá? Mas tem aquele DNA, né? Porque fazem parte aí da linha Black Excess, né? Então, ó, já vai deixando o seu like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, viu? Que sempre tem novidades da perfumaria aqui pra todos os bolsos e todos os gostos, viu? Você que gosta desse mundo da perfumaria, quer entender mais sobre os perfumes... Então é só se inscrever no canal, não paga nada, viu, gente? Então, ó, esse perfume aqui veio lá do site da MAC Decants, né? Que eu sei que muitos de vocês querem comprar perfumes importados originais, né? Então é só acessar o site da MAC Decants, que eu sempre deixo pra vocês aqui. Eu tenho o cupom de desconto lá, que é MAC Flávia, que só entra nos lacrados, tá bom? Mas tem decante de vários perfumes importados lá, que compensa até mais, né? Do que você pagar caro num perfume lacrado, né? E aí você abrir e não gostar, entendeu? Então aí compensa se você testar antes na pele, ver se o perfume combina, né? Com o seu pH, né? E aí depois sim comprar o perfume lacrado, viu, gente? Então decante também tem lá na MAC Decants. Então vamos começar a mostrar, né? Porque o meu é o de 30ml, ó, a caixa dele é assim, ó. Agora não vem mais aquela rosa aqui no meio, né? Que nem vinha antigamente. Atrás aqui vem aqui a composição, né? Não tem muita coisa, não parece que tá grudada aqui uma etiqueta, tá vendo? Mas é assim mesmo, tá? É da marca mesmo. Ó, aqui embaixo, pra vocês verem aí, né? Porque eu sei que tem muita gente que compra perfume e fica com medo, né? De ser falso, ó. A caixa dele também é toda branquinha. A contra caixa por dentro, né? É toda branca, tá? Mas a caixa mesmo é nesse tom aqui de bordô, tá bom? Tem vários tamanhos, tá? Tem de 30, 50 e de 90 ou 100ml, tá? Tem vários tamanhos aí. Esse aqui é o frasco de 30ml. Olha só. Que vem mais parecido, né? Com o do Purexcess, porém não tem a cobra. Em todos os tamanhos, tá? Porque o Purexcess não tem a cobra no de 30ml, né? Mas nos outros tamanhos tem, né? O de 50ml e no outro, que é de... É porque às vezes a marca, gente, coloca tanto de 90, 85 ou 100ml. Daí eu não... Aí eu tenho que ver, né? Aqui os tamanhos. Ó, tem de 30, 50 e 80ml, tá? Então não é 100ml. É 80, tá? Então no frasco de 50 e de 80ml do Purexcess vem a cobra. E no de 30ml não tem, que nem o do Blackxcess. Então pode confundir aí, né? Agora esse aqui não. Esse em todos os tamanhos não tem cobra, não tem nada, tá? Ele é assim, lisinho mesmo. Só escrito Blackxcess, tá? Ele é o Black, ele não é o Pure. Aqui de Pure não tem nada, né, gente? Porque eu acho o Purexcess uma bombinha doce, né? Agora esse aqui já é pra aquelas pessoas... Olha só o borrifador, gente. Sai um jato. Não chega a ser aquela bruma fofinha, não. Mas não é aquele jato também que escorre, tá? Então é bem sossegado. Esse aqui é pra quem não curte perfume muito doce. Se você achou muito enjoativo aquele Purexcess porque tem a nota de pipoca, né? Muito presente. Então você vai curtir mais esse Blackxcess aqui, tá? Porque ele não tem aquela nota muito doce, né? Não tem nem pipoca aqui, não tem nada. Ele já segue uma outra vibe, tá? Nossa, na época, quando esse perfume foi lançado, que foi em 2007, tá? Ele vinha com uma rosa aqui no meio. Era muito mais bonito o frasco, viu? Me conta aqui embaixo o que vocês acharam desse frasco agora. Porque eu prefiro mais o frasco antigo, né? Como sempre, as marcas sempre, né, deixa o frasco um pouquinho mais feinho, né? Mas isso é a minha opinião. E naquela época lá eu lembro que muita gente falava muito bem do Blackxcess, né? Porque eu sempre curtia essa vibe meio rock, né? Perfume meio dark, que chama atenção, bombástico, né? E aí muita gente me recomendava o Blackxcess. E daí eu vi o frasco, né? Com aquela rosa, aquela nota, aquele acorde, né? De rosa negra, que é um perfume noturno e blá, blá, blá. E aí eu ficava mais interessada ainda. Até que eu consegui numa troca. E assim que chegou pra mim, gente, olha, eu vou ser bem sincera. Eu não gostei do perfume. Achei até que ele tinha um cheiro de desodorante masculino vencido. Pra vocês terem uma ideia, gente. É, pois é. E aí eu fiquei tão assim, tão decepcionada com o perfume, gente. Que eu fiz uma outra troca e peguei outro no lugar, tá? Não fiquei com aquele perfume. Porque, pra vocês verem, né? Eu não curti muito não, tá? Aí veio agora, depois de anos, né? Porque agora que ele foi relançado, né? Tipo, na verdade, ele foi reformulado em 2018, né? Então, todos os frascos iguais a esses aqui, ó. Já saibam que é o reformulado, né? Que tá sem a rosa, tá? E aí, Flávia? Mas aí, você gostou desse agora? Então, depois de bastante tempo, né? Sem sentir esse perfume. Porque, sabe? Quando você cria, assim, um certo, né? Distanciamento. Ah, não. Não gosto. Não gosto. Nem quero ter. Aí, depois que eu vi que ele tá nesse novo frasco, eu fiquei mais curiosa. E vi também que muita gente perguntava pra mim se tinha inspirado. Se tinha contratipo, né? Do Black XS. Na Nuance, ela até tinha na época. Mas, depois, descontinuaram, né? Então, é muito raro de se achar inspirado. E aí, eu falei. Não, eu vou pegar lá na MAC Decants, né? Que daí, eu quero testar de novo pra ver o que mudou. E sim, gente. Ele mudou alguma coisinha, sim, tá? Ainda ele continua com aquele cheiro meio que... Aqui, pra mim, Flávia, né? Lembra? Desodorante masculino. Mas, aqui, eles tiraram o patchouli, tá? Porque, na primeira versão, tinha o patchouli nas notas de fundo. E eu achava muito terroso. Já nesse daqui, não. Esse aqui, eles tiraram. Esse patchouli, tá? Então, eu sei que também não curtia tanto, né? Pode ser que você curta agora. Porém, o patchouli, gente, segura mais a fragrância, tá? Então, pode ser que esse aqui não tenha tanto desempenho assim como o antigo, né? Porque tinha o patchouli, tá? Mas só que também agrada mais essa versão aqui, pelo menos eu, né? Pode ser que você não. Mas, eu, agradou mais, tá? Agora, vamos às notas, né? Desse perfume aqui. Porque ele tem notas aqui de duas flores aí, bem diferentes, né? Como a flor de tamarindo e também o acorde de rosa negra, tá? Mas, a saída dele é mais frutada e também picante, né? Ele tem pimenta rosa, mas não é aquela pimenta muito agressiva que corta o nariz, não, tá? Ele tem a pimenta rosa misturada com bagas vermelhas aqui, né? Mas, a bagas vermelha tá muito, assim, você quase não sente, viu, gente? É mais essa pimenta rosa com essa flor de tamarindo aí, que deixa o perfume muito interessante, né? Tamarindo no perfume, sabe? Bem, assim, bem exótico, né? E tem também um toque da violeta, tá bom? E aí, conforme ele vai evoluindo, você sente algo meio cacau, né? Mas, é um cacau bem suave, viu, gente? Não tem cheiro de chocolate aqui, não, tá? E aí, o fundo dele agora é só baunilha e madeira de maçóia, tá? É uma nota madeirada que, assim, é pra mim, Flávia, deixa ele bem unissex, viu, gente? Eu não acho esse perfume doce, apesar de ter uma baunilha negra, né? Que nem fala também, que ele é um perfume de balada, né? Que tem uma baunilha negra, sensual e tudo mais. Mas, pra mim, Flávia, eu não acho isso não, tá, gente? Eu acho esse perfume aqui bem unissex, ele é quase zero açúcar na minha pele, Eu não sinto baunilha nele, eu sinto ele um perfume floral Ele tem, sim, um lado mais sensual aqui, né? Por conta dessa pimenta rosa, com essa flor de tamarindo e esse cacau, né? Que não é cheiro de chocolate, tá, gente? Pra ficar bem claro aí E ele não tem muita fixação, não, tá? Pode ver que eu tô borrifando ele direto aqui, né? Pode ser que também ele macerando, ele fixe mais, viu, gente? Mas como ele perdeu o patchouli de fundo, ele não tá com aquela fixação grandiosa, né? Ele tá bem mais fresco, mais usável, né? Mais dia-a-dia, bem pro nosso clima aqui, né? Que tá fazendo... Aqui no Brasil, gente, só faz calor, né? Então, isso daqui vai dar pra você usar aí, ó, no dia-a-dia Não só na balada, né? Que nem falavam Agora dá pra você usar no dia-a-dia, dá pra você usar aí Em qualquer ocasião, né? Dizem que os homens acham o cheiro do Black Excess bem afrodisíaco, né? Então, esse perfume super encaixaria aí nos temas que eu faço, né? De perfumes afrodisíacos, viu, gente? Não sei porquê, né? Mas dizem que os homens adoram Vou até aplicar um pouquinho aqui mais Aqui também Isso aqui dá pra exagerar um pouco nas borrifadas Mas isso na minha pele Pode ser que na sua fique até mais, né? E se você curtiu o cheiro aí Aí já era, né? Fechou Flávia, mas tá, ele lembra algum outro perfume? Eu que não conheço o Black Excess E você que não conhece aí o Black Excess, né? Tá aí se perguntando, né? Se lembra algum outro perfume? Olha, dos que eu já tive até hoje Não me lembrou nenhum perfume Mas ele segue um pouco a vibe Sabe de qual? Daquele rock Da linha Capricho, sabe? Mas só que não tem o patchouli, né? Aquele rock já tem aquele patchouli bem carregado Esse aqui já não, tá? Não que eles sejam idênticos, né, gente? Mas assim, ele segue a mesma vibe, né? Daquele perfume meio rock, né? Que falam que isso aqui é o cheiro do rock Porque pra mim, Flávia Cheiro de perfume roqueiro, né? Tem que ter insenso Eu não sei a sua opinião, né? Mas pra mim tem que ter insenso Um perfume que eu acho bem roqueiro, sabe? Até mais do que muitos perfumes aí que falam que é É aquele que não tem no Brasil, né? Que é o Hypnolic Poison ou de parfum, né? Falam que ele é um perfume bruxa e tudo Ele é, sim, né? Bem bruxinha Mas eu acho ele bem roqueiro também, né? Agora, esse aqui eu já acho ele É só se for aquele roqueiro comportado, né? Que curte mais um pop do que um rock, sabe? É bem assim É o que eu acho Então, gente, ó Acho que eu consegui tirar a dúvida de vocês aí, né? Se ele mudou ou não Então, o que alterou foi isso, né? Se você curte esse rock de capricho, né? Mas não curte aquele patchouli Que tá muito exagerado Que é o que fixa bem também Até isso da capricho, gente Pra vocês verem, né? Como que é as notas Que fixam mais os perfumes E não fixador, né? Igual vocês acham que existe, né? É... Ah, então Agora eu vou entrar nesse assunto Sobre fixador de perfume Uma vez eu ouvi um vídeo, né? De uma moça falando assim Que tinha que colocar um pouquinho de fixador Álcool de cereais E mais as essências Então, eu acho que daí Que veio esse lance De todo mundo achar Que perfume tem fixador, né? Porque às vezes as marcas Não colocam muito fixador Por isso que não fixa o perfume Mas não é não, tá, gente? Esse fixador aí Que essa moça que fez o vídeo Que eu nem lembro Onde foi Acho que foi no Instagram Que eu vi Sabe quando você passa assim Aqueles videozinhos rápido? Então, é... Eu acho que esse fixador, né? É só pra exemplificar Que são notas de base, sabe? Que são essas notas mais carregadas Principalmente o musk, né? Que é muito utilizado Pra segurar os perfumes aí Até o final, né? Ou então essas notas de madeira As patchouli, sabe? Então, é isso É por isso que esse perfume Ficou um pouco mais suave Mas eu achei mais agradável também, né? Porque ele perdeu o patchouli Não que eu não curta patchouli, viu, gente? Eu adoro patchouli Mas eu acho que nesse perfume aqui Ele ficou muito over Por conta das notas Que ele já tem, né? Cacau, pimenta rosa Essa rosa negra aí Que nada mais é Do que uma rosa mais intensa, né? Junto aí com a violeta Ele tem violeta também Acho que eu falei pra vocês, né? Então, mas só que eu quase não sinto aqui Então, gente Eu acho que é por isso, entendeu? Mas assim Você que tá na dúvida ainda Pode pegar um decante Lá com o pessoal da MAC Decantes Testa aí na sua pele Vê se você gosta Ou então pega um lacrado também, né? Se você já gostou Já entendeu como é que é o cheiro Desse perfume aí, né? Então, ó Um super beijo a todos Até os próximos vídeos Bye, bye